Salve, rapaziada, Frafra aqui pra mais um vídeo daquele jeitão insanera, meu parceiro. Rapaziada, o vídeo de hoje é sobre o Mobpad. Como que anda a evolução do Frafra no Mobpad, hein? Será que deu uma melhoradinha? Então, ó, fica até o final do vídeo. Você que caiu de paraquedas, já se inscreva no canal aí, rapaz. Se inscreva aí, ativa o sininho, ajuda o Frafra aí. E, ó, rapaziada, o like é muito importante, ajuda muito o Frafra. Eu fico assim, às vezes, pensando, cara, o like é de graça. Deixa o likezinho pra nós aí. Então, ó, deixa o likezão, sem muita enrolação, bora pro vídeo. Começando uma partidinha aqui. Bora que ia ser a Sense, tá ligado, né? Só bora. Opa, daquele jeito. Opa, vai rolar forró, hein? Rapaziada, muita gente sabe que eu comecei a jogar recentemente o Mobbio. Recentemente, assim, já tem quatro meses, né? É um tempo bom e dá pro cara fazer alguma coisa, tá ligado? Quatro meses já é pro cara mostrar alguma coisinha. Mas eu só tô conseguindo jogar assim porque eu uso o Mobpad, porque eu uso um controlezinho diferente. E ele me ajuda demais, cara. Estabilidade, todas essas paradinhas, tá ligado? Melhora muito o desempenho do cara no jogo. Mas o assunto não vai ser esse especificamente, não. O assunto de hoje é pra mostrar como tá sendo a minha evolução e tal. E eu escolhi a Desert, cara, porque é uma arma que todo mundo quer aprender a jogar com ela. Muita gente tem ainda dificuldade de jogar com a Desert, sabe? Então eu resolvi trazer essa arma aqui pra mostrar pra vocês que tipo, cara, não é um bicho de sete cabeças. Entendeu? Se você treinar direitinho, mano, você vai dar muito capa e vai derrubar a squad fácil com a Desert, mano. Deixa o cara vir. Dá um tirinho. Tá vendo? Tranquilidade pura. Só dando aquelas rajadinhas marotas. Opa, bota a cara. Vira pra cá. Vira pro outro lado. Opa. Vira pra tal gelo, mas não vou gastar não, mano. Você é doido, aí tá foda. Pouco gelo demais, mano. O cara tem que me indigar gelo aqui no CS agora, viu? Opa, ó. E esse gelo aqui, essa passada é muito legal, rapaziada. Você que quer treinar movimentação, ó. É só brincar, passar pelos caras. Mano, já já você tá monstruoso. Capa, não preciso nem falar. Já trouxe vídeo sobre isso, né? A capa já tá bacaninha. Ó. Bugueixos também. Rola gostoso. Olha aí. Coisas mais do que leves. Rapaziada, é... O bugueixozinho é apelão, né? Diga isso. Deixa eu trazer uma handcam pra vocês aqui também. Mostrar os bugueixos. Pera aí. Mano, é da hora. Mas tipo, cara, você não pode depender só dele. Você tem que usar ele como artimanha. Tá ligado? Olha aí, ó. Bugueixos, ó. Tem que usar como artimanha, mano. Não usar ele pra... Ah, vou fazer só bugadão o tempo todo. Não, pô. Se quiser, você volta o vídeo pra entender direitinho. Vamos botar uma partidinha aqui. Eu ainda vou cortando os melhores. Rapaziada, me segue lá no Istra. No Istra. Segue lá no Istra. Qualquer parada, manda mensagem pro Frafra lá que a gente desenrola, mano. O Istra é a roupa Fernando Frajola. Dá uma moralzinha lá pra nós. Olha o rajadinho gostosa. Opa. Opa. Rapaz, é monstro, hein? Rapaz, é monstro, hein? Fala que nem o Raio. É monstro. Isso aqui é crueldade, hein, rapaziada? Isso é crueldade, mano. Dá uma rajadinha gostosinha daquele jeitinho. Moradinha. E tipo, rapaziada, o vídeo de hoje tá um pouco curto. Porque esses dias, mano, foi correria pra mim. Fiquei quase... Fiquei 11 dias sem postar vídeo. Embaçada, rapaziada. É embaçada. Mas, mano, uma coisa eu digo pra vocês. Cara, eu vou voltar com as lives, tá? É... Certeza agora. Toda vez eu falo, tô voltando, hein, rapaziada? Tô voltando. Mas, ó. O link do meu canal é secundário. Tá na descrição. E tá aqui fixado no comentário. E eu vou deixar lá, ó. As lives vão voltar amanhã. Isso, isso. Vai voltar amanhã, mano. Então, ó. Já se inscreva aí no canal de live também pra gente trocar ideia. Bater papo. Tirar dúvidas. Jogar comigo também. Vou jogar com inscritos lá. O que é importante é isso, cara. Essa interação massa com vocês, entendeu? Então, ó. Vou esperar todos vocês lá pra gente trocar ideia. Zoar. Brincar. Então, eu conto com vocês, viu, mano? Vamos colar geral lá na live do Frafra. Dá muito capa. Morrer bastante pra bot. Ah, mano. Coisas leves, né, rapaziada? Ninguém mata. Só mata o tempo todo, não. Tem que morrer também, mano. Igual aqui, ó. Aqui, isso é uma partidinha que eu treino. É 2xSquad, né? 2xSquad. Solo vs 2. Aqui era 2xSquad. Mas o Raio morreu. Tava solo vs... Isso aí, rapaziada. Tava solo. Então, rapaziada. Deixa o likezão. Muito obrigado pelo carinho. Tamo junto. Tava solo. Tava solo. E aí Tava solo.